Somos quem tira a toalha molhada de cima da cama, leva os copos para a cozinha. A janta tá pronta? Somos as mães que trabalham para as filhas estudarem. Somos as filhas que se formam na universidade para as mães voltarem para a escola. Somos operárias, empreendedoras, manicures, jornalistas, costureiras, motoristas, advogadas. Somos esposas, mães, irmãs, primas, tias, comadres, vizinhas. Dá um praço mais profundo, colega. Somos a menina que não pode brincar de bolinha de gude, nem de carrinho de rolemã. Somos a irmã que cuida dos irmãos mais novos até a mãe voltar do serviço. E que lava a louça do almoço enquanto o irmão vai jogar bola. Somos a novinha que se esconde, que ainda tem vontade de pular a amarelinha, e se produz para impressionar no baile, e lá vai até o chão. Somos aquela que quando o cara pede, faz tudo o que ele quer. Piriguete, piranha, vaga, vadia, vagabunda, puta. Somos quem não pode andar sem acompanhante na rua à noite. Somos proibidas de frequentar os bares e botecos. Somos aquela que não pode ter amizade com alguém de outro sexo. Somos aquela que é criticada por não ter marido. Somos apontadas na rua ao buscar camisinha no posto de saúde. Somos culpabilizadas por filhos indesejados. Quem vai dizer que esse filho é meu? Somos mães coelheiras que registram o nome dos filhos de pais desconhecidos. Somos as mãezinhas que gritam nos corredores da maternidade. Na hora de fazer, não gritou. Somos avós que criam os frutos da gravidez da adolescência. Somos aquelas que amam os filhos da patroa. Somos quem dá conta do recado quando nossos homens faltam. As que seguram as pontas quando são presos. Somos quem chora quando nossos filhos são mortos por serem suspeitos. Somos mães de maio, de junho, de setembro. Somos quem vai ao posto, atrás de remédio e para agendar a consulta para daqui a cinco meses. Somos quem cria os abaixo dos assinatos para pedir créditos. Somos quem trabalha no tirão, carregando bloco e fazendo marmita. Somos quem denuncia que a vizinha apanha do marido. Somos amor, perdão, paciência, doçura, fortaleza. Somos esperança. Somos nós, mulheres da periferia. Obrigado. Obrigado.